Estas são as notas que a Claudia usou na composição da música faixa amarela, que são ré, mi, tem mais nota, Claudia? Tem. Que nota mais? Tem. Lá. Fá, né? Fá. Escreve aí, Fá. Fá. Sol. Sol é aqui, né? Depois do Fá. Sol. Lá. E do. E do. Aqui. Do é no outro brancão. Aqui. Isso. Isso. Agora escreve aí embaixo. Ré, mi, fá. Sol. Lá. Do. Do. Ré, mi, fá, sol, lá, do? É. E a faixa. E a faixa, amarela. Do bem. Notas usadas na composição da Claudia. Você notou que a nota assim não apareceu? Sim. Ré, mi, fá, sol, lá, dos, seis sons. Tchau, 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 tchau.